Por unanimidade, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça manteve indenização fixada em 800 mil reais em favor dos pais de uma criança de 3 anos morta em uma troca de tiros durante uma operação policial no Rio de Janeiro. Os ministros entenderam que o valor determinado pelo Tribunal de Justiça do Estado é condizente com a gravidade do caso. O relator ministro Gurgel de Faria lembrou que a jurisprudência do STJ admite em caráter excepcional a alteração do valor arbitrado caso se mostre irrisório ou exorbitante, o que, segundo ele, não se verificou no caso. O fato aconteceu em 2008, quando o carro da família foi confundido com o veículo onde estavam supostos criminosos em fuga. O automóvel foi alvo de 17 disparos feitos de uma viatura policial que os perseguia. Legenda Adriana Zanotto